Estou tentando acessar as configurações da minha mente Pra te deletar, essas lembranças não quero lembrar Isso tá me machucando, já passou do tempo de tirar você do meu pensamento Tá na hora, deu parte pra outra, mas a saudade não ficou só na boca Que vontades de te ver, que saudades de você Na minha boca tem desejo, no lençol, no cabeceiro, ainda tem o teu cheiro Que vontades de te ver, que saudades de você Na minha boca tem desejo, no lençol, no cabeceiro, ainda tem o teu cheiro Estou tentando acessar as configurações da minha mente Pra te deletar, essas lembranças não quero lembrar Isso tá me machucando, já passou do tempo de tirar você do meu pensamento Tá na hora, deu parte pra outra, mas a saudade não ficou só na boca Que vontades de te ver, que saudades de você Na minha boca tem desejo, no lençol, no cabeceiro, ainda tem o teu cheiro Marcos Pizzerias, M.A. Para meu parceiro, Ricardo Divulgações Parque Vera Rio Se é filho, Multicópia Para Petrício Forrozeiro Arrume sua mala Que hoje eu vim tirar você de vez daqui Opa, essa é daqui a pouco É, bota pra lenhar Quem pediu aqui pra nós fazer esse Já fiz um em abril, se não me engano, em janeiro Fiz um de 2020 O bota pra lenhar Já fiz, é isso aí Agora é lançamento 2021, pessoal Quem pediu foi nossos amigos Da LB7CD, estamos juntos LB7CD, estamos juntos É, e é o seguinte, pessoal Nós estamos aqui em São Paulo, tá Hoje nós vamos fazer em São Paulo Vamos ali pra Guarulhos E se beirar em 30 dias Não, 30 não Agora é 15 dias 4 mil visualizações Beirando ali 4 mil Nós vamos fazer a carreta na live, tá Na live da carreta é 60 minutos CD completo Agora hoje é uns 10, 15 minutos Máximo, tá Então um abraço aí pra todo mundo Das nossas lives aí Todo dia começa às 19h30 E às 21h Muito abraço também pro pessoal do Brega Pessoal da Pisadinha Os canais aí Da Juan Ferreira Canal Nostálgico Rony de Souza Edson Pachão Sofia Bia Breno Cedeste Tá vindo Brega Toda essa turma aí, viu Um abraço pra minha amiga também Cantora Silvana Braga Que tá Mandando o pessoal gospel aqui pra gente também Canal Democrático aqui Então que vamos Com o Bota pra lenhar Bota pra lenhar Com o pessoal do LB7CD Que pediu Arrume sua mala Que hoje eu vim tirar Você de vez daqui Vista a sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir Vá A minha família Quer me dizer dá Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vim tirar Você do cabanet A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vim tirar Você do cabanet A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Bota pra lenhar Bota pra lenhar Chegou Bora Patrício Do Quixaná E não Quixota Perdações Grava aí Renato Mendes Arrime Arrime sua mala Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vim tirar Você do cabanet A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Você vai ser a mulher da minha vida Tem nome de J.P. Produções Vai gravando aí Renato Mendes Idealizei Artes Eu conheço uma novinha Que o nome dela é Raibunda Ela sai na sexta-feira E só volta na segunda Pê Uma novinha Como é safada Não pode ver o paredão Que já quer mexer Eu conheço uma novinha Que o nome dela é Raibunda Ela sai na sexta-feira E só volta na segunda Pê Uma novinha Como é safada Não pode ver o paredão Que já quer mexer a raba Vem cá Raimunda Vem cá Raimunda A novinha é safada Mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda Vem cá Raimunda A nega é safada Mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda Vem cá Raimunda A novinha é safada Mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda Vem cá Raimunda A nega é safada Mas é gostosa de bunda Vai! Bota pra lenha chegou Eu conheço uma novinha que o nome dela é Raimunda Ela sai da sexta-feira e só volta na segunda Pensa numa novinha como é safada Não pode, meu paredão que já cessa Eu conheço uma novinha que o nome dela é Raimunda Ela sai da sexta-feira e só volta na segunda Pensa numa novinha como é safada Não pode, meu paredão que já quer mexer a raba Vem cá, Raimunda, vem cá, Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá, Raimunda, vem cá, Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá, Raimunda, vem, vem cá, Raimunda A novinha é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá, Raimunda, vem cá, Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Dá pra ler, Chico Equipe Galdinos, gol dos primos de Quixadá, Adolfo Paredão, Paredinha, boa mania Fiesta Vermelho de Maracanãú, distribuidora de bebidas, heróis, gigante palhaonês, mundo encantado da Lula Inventei de sair, fui rapariga porque a mulher andou falando que ia me deixar Inventei de sair, fui rapariga porque a mulher andou falando que ia me deixar E por coincidência a barra me chamou, comecei a gastar dinheiro Só fazendo descantel e eu comprei foi um ponteiro, comprei foi um ponteiro Pra beber com as raparigas, whisky, red, bui, gelo Comprei foi um ponteiro, comprei foi um ponteiro E por causa de rapariga que eu vivo no descantel e eu comprei foi um ponteiro Comprei foi um ponteiro pra beber com as raparigas, whisky, red, bui, gelo Comprei foi um ponteiro, comprei foi um ponteiro E por causa de rapariga que eu vivo no descantel Inventei de sair, fui rapariga porque a mulher andou falando que ia me deixar Inventei de sair, fui rapariga porque a mulher andou falando que ia me deixar E por coincidência a barra me chamou, comecei a gastar dinheiro Só fazendo descantel e eu comprei foi um ponteiro, comprei foi um ponteiro Pra beber com as raparigas, whisky, red, bui, gelo Comprei foi um ponteiro, comprei foi um ponteiro E por causa de rapariga que eu vivo no descantel e eu comprei foi um ponteiro Comprei foi um ponteiro pra beber com as raparigas, whisky, red, bui, gelo Comprei foi um ponteiro, comprei foi um ponteiro E por causa de rapariga que eu vivo no descantel Mboxing do PVC Refrigerações Biserras Club Preto o CD E eu comprei, foi um puteiro Comprei, foi um puteiro Pra beber com as aparigo, whisky, rédigo e gelo Comprei, foi um puteiro Comprei, foi um puteiro E por causa de raparinha que eu vivo Eu comprei, foi um puteiro Comprei, foi um puteiro Pra beber com as aparigo, whisky, rédigo e gelo Comprei, foi um puteiro Você foi um puteiro e por causa de rapariga que é o vivo no desmantelor Inácio Pizzaria Big Point, Varejia DR, Robson Pizzaria Mais Sabor, Daniel Casa da Pizza, Bola França é da M&A, tamo junto Marque 2, irmão, Gui, novo estilo barbearia, JD Multifashion, Marques, Martex, Fusões, Regulê Norte, Frutti A gente fez amor no mato, são lembranças da gente na mente ficou Você me pede amor, eu faço, seu jeito atraente que me gostou Essa é a nossa! Grava aí, Renato Mix! Olá, Rayane! Rayane, Saki, Saboral! Tio Willy! Restaurante Grill, Paulista, Rute Grill! Essa é uma bela história de uma menina linda, filha do sertão Que conheceu um vaqueiro e o amor cresceu ligeiro em seu coração Essa é uma bela história de uma menina linda, filha do sertão Que conheceu um vaqueiro e o amor cresceu ligeiro em seu coração Foi de repente no encontro na pressa de amar pra quem gostou A gente fez amor no mato, são lembranças da gente na mente ficou Você me pede amor, eu faço, seu jeito atraente que me conquistou A gente fez amor no mato, são lembranças da gente na mente ficou Você me pede amor, eu faço, seu jeito atraente que me conquistou Essa é uma bela história de uma menina linda, filha do sertão Que conheceu um vaqueiro e o amor cresceu ligeiro em seu coração Essa é uma bela história de uma menina linda, filha do sertão Que conheceu um vaqueiro e o amor cresceu ligeiro em seu coração Foi de repente no encontro na pressa de amar pra quem gostou A gente fez amor no mato, são lembranças da gente na mente ficou Você me pede amor, eu faço, seu jeito atraente que me conquistou A gente fez amor no mato, são lembranças da gente na mente ficou Você me pede amor, eu faço, seu jeito atraente que me conquistou Carlinhos do Tefero em Nordestino RP, coros e acessórios Cafá, o T de celulares Bola de onde? Restaurante, serve aqui em Fortaleza Júlio Costa Marendão, Raimundo, Mesquita Depósito de Bebidas, Vieira Bola meu parceiro Vieira, pelo Júlio Príncipe, Ricardo Divulgações LB7, C10, de Morada Nova Isso aí pessoal, bota pra lenhar, isso aí Pessoal do LB7 CDs que pediu aí Tamo junto, cheguei em Guarulhos aqui E vamos aguardar, se beirar esses 4 mil em 15 dias Vamos fazer aquela live com todo o CDzão aí Valeu pessoal, um abraço aí, fui!